Já de cara se preparando para uma quarta de final. Pois é, eu queria destacar, inclusive... Pode ir, Dudu. Eu queria destacar, inclusive, que essa escolha do BRTT vai ser a décima primeira escolha diferente que ele traz como atirador. Então é a maior gama de campeões aqui utilizado por um atirador nessa etapa do CBLOL. E, no fim das contas, acabou aparecendo uma Lulu aqui que, aparentemente, vai nas mãos do robô. No setor azul da INTZ, a gente tem o robô colocando pressão. E será que vem dive aí? Pode ser que ele busque. O que indica é isso, que ele está querendo sim. O Carioca está indo para cima. Nem precisa do controle de grupo. Ele vai direto no Tigre. O barril já foi. O flash do Carioca vai tentar pegar a eliminação. É fire spot na mão do Carioca. O golpear no... Colocar toda a onda de minions embaixo da torre do GP. A onda volta completamente para ela. Ela vai conseguir farmar. E o Giong buscando um pouco de dano para si, mas não deve conseguir escolher agora. Vamos ver. Ele está atrás da live de minions. Ainda foi pego ali no cupcake. Agora que o Giong está reconhecendo. Vai colocar uma sentinela, eu acho. Ele tem flash ainda para poder sair. Estava na forma de tigre por ali o Carioca. Passa ainda. Sem fazer um tipo de dobro. A BRTT vai trabalhando dano. Pode rolar um dive. Ele pode estar passando. O Fakanomicão está pegando fogo. Não tem problema se ele perder muito farm lá em cima. Encontramos a Lolo. Ela vai se tornar mais suporte. Então não paga tão caro caso fique sem esses... Ajudou já no primeiro abate. Lá na rota de baixo. Puro abate. Na real. Dá bem. Perfeitei essa escolha. V7. A gente está aqui no momento já de ir para os playoffs. As quartas de final. E tem a possibilidade desse leque. Olha o dano. Ele vai matar aqui. Uau. Quase. Uau, meu querido. Uma escolha dessas. Mas se tiver todo mundo alinhado aí. Ela pode ser muito poderosa no playoffs. É, meu querido. Olha, o Envy foi para cima do Tinoz. Vai tentando gerar dano. Tem um Spurgo. Ele vai trocando ele com o dano. Esse jogo vai ficando cada vez mais interessante. A PEN toma a conta. Mas é o time da LPZ agora quem vem na rota do meio. O Lúcio está chegando junto. Vai ter esse olho colocado. O Arauto vai chegando. O Guiong inicia para cima do Carioca. O Envy rapidamente pula para longe. O Lúcio ainda tenta parar. Mas a corrente acaba pegando no Olaf. Por enquanto o Mikão é obrigado a purificar e ir para longe. Vai ter a chegada do Robô tentando garantir o abate. A ult do Mikão reposiciona. O Guiong é pego. Eliminado. E na rota de baixo ainda tem o BRTT. Na parte do meio do mapa. Quem vai lá responder o bounce da Wave vai ser o Mikão. E o Tinoza aproveita para colocar também pressão na parte de baixo. Com isso a PEN tem duas rotas puxadas. Pode chegar ali numa boa. A Carioca faz esse dragão. Sai tranquilo. O Tinoza tem para se manter mais seguro além do ponto. Era o time da NTZ quem ia tentar arrancar o Robô com a chegada do Carioca. Agora sim eles vão para cima. Cai também já ultimate do GP. O Robô no crescimento virante está tranquilo. O Carioca é um UDIR. Não recebe tanto dano assim. Já passa aquele OK do outro lado. Vem Spurgo para cima do Envy. O time da NTZ agora está contra quatro jogadores. Pega a corrente para cima do Guiong. Esfolado. Eliminado no tapão do Tigre. Passa por ali o Envy ainda. Carioca vai para cima. Exaustão é acima de tudo. É double kill na mão do Carioca. Eliminação na mão do Tinoza. E lá em cima o BRTT solou o Boal. Preocupando a lateral. E ainda assim os outros que estão na luta. Os outros quatro que estão envolvidos na luta. Estão conseguindo se sair bem. O BRTT aqui utilizando do vermelho. Fez muita diferença aqui. Consegue a visão. Não precisou nem acertar o Q aqui para poder matar o Boal. Então... Não. É... Ele está fazendo isso de forma maravilhosa. A gente vai acompanhando agora a parte de baixo. O robô teve iniciação. Envy junto com o Guiong foram para cima. Passa a carga da Tristana. Salta o foguete para cima. Um auto-ataque. Está lá o abate. O Envy é um set a um diferente. É, mas a troca aqui foi pela torre. Eu acho que antes... A pressão é total da Pain. Falando em pressão. Está aí. O Aralto vai chegando. A baratona está em Summoner's Rift. O Carioca vai trabalhando para poder limpar o Envy. Enquanto isso devolve a torre na parte de baixo. Já dá a cabeçada. A torre está quase sem vida. A corrente do Lucy colocado. O Guiongaine ainda sai. Mas sai para a base com a tela cinza. É eliminado e abatido. O Mikão recebe o expurgo do T-Nose. Trabalha com o Lu... É quase o Macaul e Kalkin que esqueceram de mim. O BRTT e o Robô aproveitam e levam até dois. E esse jogo, para o ânimo da torcida da Pain, é que está se encaminhando para uma partida. No momento que tiver a ameaça do Barão, aí sim a Pain tem muito espaço de mapa para tentar punir a NDC e ganhar esse jogo de sete. Olha só o Engage. Já subiu a caixa, por enquanto, do Lucy. Carioca sai sem vida. Ragnarok utilizado. O Olof agora vai recuando, porque o T-Nose vai para cima. Faltou um auto-ataque para garantir a eliminação. O T-Nose força. Dá o dash para frente. Vai na calegada. Crescimento virante para cima dele. Aproveita. Ais na manga. Aquele abraço para o Envy. A Pain tira o Abate. O Robô ainda quer mais. Persegue os jogadores da NDC. Ele chega contra três. O Revolta sai. Mais um auto-ataque. Eliminado. O Robô com a Lulu. Vai atrás caçando. A Lulu com a sua pedra amiga. Pega o Abate. A Pain na ponta. E já aceleram e aproveitam, né? A melhor distribuição dos campeões do seu tempo. Deixaram só o Carioca para fazer o final. O grande objetivo. Barão. Um minuto para nascer. É só o que eles precisam para, de fato, fechar a partida com 22, 23 minutos. O Pain está vendido. O Pain está vendido. O Pain está por aqui. Teleporte. Vai ser três contra um. Carioca chega no soco. Toma ultimate da Tristana. Salta foguete pela parede. Vai para o outro lado. Mas ainda é de cara com mais jogadores. O Pain está por ali. Exaustão colocada para cima do Envy. Ele flasha aquele cara. Vai na frente. Estouro utilizado. Só que não sai. Aqui atrás o Giyong tentava fazer o seu. Mas também vai ser abatido. São duas eliminações da mão da Pain. É desistir. Ele está ignorando o ult do GP. O ult do GP é lixo. Eles estão aproveitando. Ajudou ali no Barão. Eles agradecem. O Barão ainda vai descendo. O Giyong faz a ult. Caiu na trap. O Cupcake. Estava com fome. Maldade. Maldade. Não. Aos 21 minutos de jogo. É muita coisa. A torre vai ao chão. O BRTT vai gerando dano. O Spurk é colocado para cima do Giyong. Ele tanca. Salva os seus atiradores. Mas olha como é que chega tranquilo. O time da Pain. É difícil. Mais dano nessa torre. Logo, logo deve chegar o Super Minions na rota inferior. Aqui. Última chance da Intense tentar fazer alguma coisa. Opa. Puxaram o Olaf. Ele ainda tem Ragnarok para poder ser ativado. O BRTT vai gerando dano. A Katelyn é muito forte nesse seed. Olha o dano para cima do Mikão. O lutar nem começou. Ele já ulta. Vai recuando. Cai o time do GP. O Envy. Vai trabalhando pelo lado. Mas olha o tamanho que o Carioca está depois desse crescimento virante. Passa a jawaz na manga. O Envy. Vai sair sem vida. O Luciforça junto com o robô tenta a corrente. Vai ser difícil mais uma vez de entrar aqui nesse rio. Essa inconveniência acho que é uma boa descrição. Enquanto o BRTT e o time da Pain vai trabalhando para poder levar essa alma para casa. Não tem como roubar o time da INTZ. O Mikão obrigado aí para longe. Caivesão para cima dele. Carioca vai acelerado. O Tinoz também já solta o Espurgo. O Mikão obrigado a fechar. O Revolta está por ali. A Pain quer fechar o jogo. Luce. Acha o Guiong no meio de todo mundo. Esfola. Sobe a caixa. Sai por enquanto o Envy da jogada. O Carioca força para cima do Guiong. Não tem onde correr. Não tem onde se esconder. O Abate está na mão do BRTT. Para finalizar a partida de fato a Pain para o ânimo da torcida mostra um jogo muito sólido. Mostra uma evolução muito grande aqui nesse segundo turno. Importantíssimo. Se o meio deles revolta vai ser abatido. Não tem mais do que a INTZ fazer aqui. V7. E a Pain chega para esses playoffs. Fortíssima. Fortíssima. É isso aí. Double Q. Já na mão do Tino. Os 4-0-6. Para os jogadores. Para os torcedores da Pain que estavam com medo dos piques. Está aí. A Pain se redime. 15 abates a 1. Ainda querem mais. Esfolar para dentro da fonte inimiga. As armadilhas e os cupcakes do BRTT já estão setados. Ele dá o joinha do Traven. Enquanto isso a torre vai caindo. Eles acharam o Guiong. Acharam o Envy. Passa a dano. Cai também ali agora. Os canhões do GP. Mas aí a INTZ não tem o que fazer. A Pain quer mais. Quer abate. O BRTT busca mais uma fonte. E é vitória do time da Pain. A Lulu conseguiu uma vantagem interessante sobre o GP. E o Bot conseguiu manter essas pressões. Muito pelo trabalho que o Carioca estava fazendo no mapa. Mas o Envy estava conseguindo uma certa vantagem em cima do Team. E mesmo assim o Team soube se manter. Escapou muito bem. Conseguiu setar toda essa composição da Pain para funcionar. Fez muito bem os objetivos. Garantiu todos eles de uma maneira extremamente tranquila. E se a gente viu o Lucien que sofreu pressão ficar de boa. O McKinley fazendo push na rota lateral. E todas as vantagens de início de partida. Foi muito pelas movimentações iniciais do Carioca. Então a gente fecha ela com o Flamengo na primeira colocação. A Vorax em segunda. Vem Red, Calunga, Laude, Pain e Kabum ali na classificação para as nossas playoffs. E NTZ, Cruzeiro e Fúria. E Rinsga agora só no próximo split. Não é bom? É um final entre Laude e Pain para ver quem vai jogar contra o Flamengo na semi. E Red, Calunga ali na parte de baixo dessa quarta final para ver quem vai jogar com a Vorax v7. Então são confrontos muito bons. Times que cresceram no campeonato nesse finalzinho. Tchau!